A aprovação da E-POM foi importante para o nosso grupo aqui, o que você pode ver é um grupo grande e isso reforça a nossa vontade de ir mais longe na busca dos nossos objetivos. A sensação de estar numa equipe dessa é uma sensação de trabalho bem feito. Primeiro porque a gente foi a maior aprovação que teve no país. Isso quer dizer que o nosso trabalho além de bem feito está rendendo resultados. Então, no nosso maior objetivo que é o ITA, o trabalho bem feito vai aparecer também. E a motivação que uma aprovação dessa está no meio do caminho é uma coisa muito grande. Ser aprovado é muito bom, mas ser aprovado com mais 19 é melhor ainda. Esse aqui é o sexto de família da Câmara Objetiva. É muito mais do que um colégio, é uma família.